Patrícia, como vai? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Foi pra Santa Catarina, né? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Como é que foi lá a repercussão, você cantando? Foi muito bom. Recebi várias ligações. Estou eternamente grata. Me deu mais força ainda pra vir aqui pela segunda vez. Tá certo. Vamos cantar? Vamos cantar Sangrando do Gonzaguinha. Então, aguenta um pouco aí. Aguenta um pouco aí. O que você canta mesmo? Sangrando de Gonzaguinha com um arranjo de Elton Centeno. Maestro musica! O que você canta mesmo? O que você canta mesmo? Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Que palavra por palavra, eis aqui? Uma pessoa se entregando. Coração na boca, peito aberto, ou sangrando. São as mudas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abrir minha garganta, essa força, canta. Tudo que você canta mesmo? Tudo que você ouvir esteja certa, que estarei vivendo. E vejo o brilho dos meus olhos e o temor nas minhas mãos. E o meu corpo tão suado, transportando toda a raça e emoção. E se eu chorar, eu salvo olhar o meu sorriso. Eu salvo olhar o meu sorriso. Não descante, cante que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, o favor, entenda. É apenas o meu jeito de viver o que é no mar. E se nos orar E o salmo, olhar o meu sorriso Não desvonte, conte que o teu canto É minha conta pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda É apenas os jeitos de viver o que é na mão E se nos orar E o salmo, olhar o meu sorriso Não desvonte, conte que o teu canto É minha conta pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda É apenas os jeitos de viver o que é na mão Patrícia Bittencourt Quando eu soltar a minha voz Obrigada Eu... Fala Pode falar, Messias Raul, isso é que é uma academia de música Esse programa é realmente uma academia de música Porque a gente vê o clássico virar popular Com o Rinaldo, o Liriel Com o Danilu E vê o popular virar clássico Como nós acabamos de ouvir agora Valeu, obrigado Muito obrigado Vamos aguardar Enquanto eu... Eu...